Meu nome é Ana Caroline, eu trabalho na célula financeira de controladoria de finanças no setor de controles financeiros. O meu setor é responsável atualmente pela elaboração dos relatórios gerenciais, demonstrativos contábeis, consolidação das informações financeiras da nossa célula como um todo. Hoje a nossa célula financeira é composta pela parte de contabilidade, contas a pagar, custos. E as partes de controles financeiros vão consolidar todas as informações financeiras no final do processo.